O ponto ela é justa e a partir de que ponto ela passa a ser desrespeitosa e desleal? Tenho refletido sobre isso acompanhando a situação do Hendrick, criticado, foi substituído, se emocionou ali, demonstrando incômodo com essa situação, incomoda mesmo, eu passei por isso quando eu subi aos 16 anos, tinha muita responsabilidade, fui criticado, mas hoje se tem uma agravante. Na minha época nós buscávamos a informação, hoje é a informação que nos procura incansavelmente. Acontece algo, 5, 10, 15 segundos depois, está todo mundo expondo, julgando, e isso pode ser muito perigoso. Aí eu pergunto, nós estamos sendo leal ou desleal nas nossas críticas? Lealdade é quando você critica o jogador, o profissional, o desempenho dele. Deslealdade é quando você ataca a pessoa e quando aquilo prejudica diretamente o ser humano. Por exemplo, custou 400 milhões, tem que respeitar, tem que aturar tudo, tem que jogar, tem que resolver. Mentira, deslealdade. Segundo uma pesquisa da CBF, o Hendrick faz parte de 1%. Então pode ser que muitos de vocês aí que estão me assistindo tentaram alcançar e chegar onde o Hendrick chegou. Mas ele conseguiu, então ele não é culpado disso. Ele é merecedor e por isso merece o nosso respeito. Assim como nós respeitamos o mestre, Cristiano Ronaldo e tantos outros estrangeiros. O Hendrick de hoje é o Neymar de amanhã e nós como sociedade temos que contribuir para o desenvolvimento desse garoto. Por trás do jogador ali, do ídolo já, existe um garoto de 16 anos. Onde você estava com 16 anos? Fala para mim. Nós como sociedade temos que contribuir. E meu recado é para que a gente tenha essa reflexão. E para você Hendrick, meu garoto, espero que você esteja rodeado de pessoas que façam você se sentir amado e respeitado, independente do resultado que você nos oferece. Busque sim um auxílio, fortaleça sua mente, é necessário. Mas acima de tudo, desfrute o prazer em fazer aquilo que você faz tão bem. Amanhã tem jogo de palmeiras. Eu torço para que você esteja leve, feliz e nós como sociedade, refletindo para contribuir para o seu desenvolvimento. Boa, garoto!